Pessoal, vou falar de duas notícias aqui que, embora não tenha nada a ver uma com a outra, elas têm o mesmo fundo econômico na prática. O Bolsonaro vetou o projeto que obrigava planos de saúde a cobrir tratamento domiciliar contra câncer, mas, ao mesmo tempo, ele liberou motociclistas de pagar pedágio nas estradas. Vamos entender o que são essas coisas e por que elas estão ligadas, no final das contas. Essas notícias foram sugeridas por Miliciano Digital, Don Capistão, e Leo Ancap, 3 pontos. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está aqui assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, o Senado propôs uma lei lá em 2019, então isso aqui não tem nada a ver com pandemia, com nada, uma lei que obrigava planos de saúde a cobrirem gastos de clientes com medicamentos de uso domiciliar contra o câncer. O tratamento de câncer já é parte de muitos planos de saúde, mas, além disso, depois o paciente pode ir para casa, pode necessitar de remédios bastante caros, e aí, nesse caso, o plano de saúde seria obrigado a cobrir também esses custos, diferente do que existe nos contratos de planos de saúde atuais. Esse tipo de coisa sempre parece uma boa ação, não é não? Poxa, afinal, é sacanagem, realmente, o cara está com câncer, sobreviveu ao câncer, está fazendo tratamento, ele pagou o plano de saúde, e agora que ele precisa, o plano de saúde diz que ele tem que pagar o remédio, que não paga aquilo ali, realmente, tem que obrigar o plano de saúde a pagar esse troço. Não, não tem. Isso é uma idiotice sem tamanho. Olha o ponto de vista econômico da coisa, é muito maior do que isso. O pessoal olha para um caso particular, sempre parece injusto. Nossa, o plano de saúde fatura milhões e não sei o que lá, e não vai pagar um remedinho para uma pessoa que pagou o plano de saúde. Meu amigo, se não estava no contrato, não tem que pagar mesmo. O contrato define as obrigações de cada parte. Se isso não constava no contrato, é um absurdo obrigar o plano de saúde a pagar esse tipo de coisa por um motivo muito simples. Isso gera insegurança jurídica, isso gera aumento de preço do plano de saúde. Evidentemente que é isso. Veja, no final das contas, o plano de saúde é uma empresa, é uma empresa que vive da socialização de riscos. O que quer dizer isso? Você sabe que saúde é um grande risco para as pessoas. Você tipicamente vai gastar muito pouco de saúde ao longo da sua vida. Você está uma pessoa saudável, não vai gastar nada, mas você pode amanhã sofrer um acidente, pegar uma doença, ter uma complicação, ter um problema, e aí você vai precisar de muito dinheiro. Então é uma coisa que é... A maior parte das pessoas não gasta nada, mas de repente pode precisar de muita grana. Então, como funciona o plano de saúde é justamente socializando o risco. Um monte de gente paga, um monte de gente não vai precisar, então aquele dinheiro foi para o bolo e ninguém usou, mas teve aquela pessoa que precisou e aí usa aquele dinheiro e coisa e tal. E, lógico, é uma empresa, então ele tem que também ter a parte de lucro, tem a parte administrativa, tem mais os custos da própria empresa. Em última análise, é isso que é um plano de saúde. Lógico, o plano de saúde também tem a mesma lógica de seguros e de previdência privada. Todos esses casos são socialização de riscos. Você divide o risco entre um monte de pessoas e isso acaba sendo positivo porque as pessoas se sentem mais protegidas, mais seguras. Agora, quando você faz a socialização de risco, você tem que considerar os custos de forma muito detalhada. Porque, evidentemente, você tem um limite nisso daí. Não existe plano de saúde que cobre tudo. Não tem como haver isso. Pelo motivo simples que seria economicamente inviável. Então, os planos de saúde fazem os contratos prevendo um equilíbrio financeiro ali para eles atenderem aquele negócio. E é por isso que a coisa funciona. Veja, mesmo com equilíbrio financeiro, pode haver risco para a empresa de plano de saúde porque pode ter mais gente doente do que ela esperava, pode ter uma pandemia, pode ter um problema maior. Mas, tipicamente, essa coisa se ajeita, desde que o contrato seja respeitado. O que aconteceu no Brasil? No Brasil, existe essa ideia torta. Isso acontece com muitos juízes, muitos deputados também. O pessoal entra na justiça. Ah, não, eu paguei plano de saúde a vida toda. Agora que eu preciso do procedimento XYZ, o plano de saúde está negando. Aí o juiz vai lá e obriga o plano de saúde a fazer. Sendo que, no contrato, não previa aquele procedimento. O juiz acha que está fazendo um bem. Não, olha só que absurdo. O plano de saúde milionário, a pessoa queria fazer só aquele procedimento e não pode. Então, eu vou ajudar essa pessoa. Ela está ajudando aquela pessoa e prejudicando um monte de outras pessoas. Porque o que acontece nessa situação? Neste momento, o plano de saúde é obrigado a aumentar o valor dele. Com isso, um monte de gente que poderia contratar aquele plano de saúde não pode mais. Vai ficar na conta do SUS. E o SUS, vocês sabem, é praticamente... Depender do SUS para a saúde é praticamente morrer. Ou seja, não tem como se usar o SUS para nada. Então, esse é o problema. Esse pessoal olha para aquela pessoa que está doente, com pena dela. Realmente é triste. Eu entendo. Eu ia falar uma coisa pessoal aqui. Eu não vou falar. Mas eu entendo o problema de quem tem câncer. Eu entendo o problema de quem tem parentes com câncer. É muito caro. É muito triste a história. Mas você tem que ver a coisa econômica. A coisa do ponto de vista econômico. Você forçar o plano de saúde não vai resolver o problema. Vai causar mais problemas para outras pessoas, no final das contas. Então, esse é o problema desse tipo de lei. E agora é a lei. Lógico, os deputados também querem fazer a mesma boa vontade para ajudar algumas pessoas prejudicando um monte de gente. Ou seja, vai piorar a situação para todo mundo. Se você quer um plano de saúde que cubra gasto com medicamento oral contra câncer, você procura um, assina um contrato com um que aceite isso. É só buscar um desse tipo. Não tem problema. Você vai pagar mais caro. Evidentemente que você vai pagar mais caro. Mas em compensação, você está pagando pelo que você precisa, pelo que você quer. Você não está obrigando um monte de outras pessoas a pagar por aquilo. Porque se você obrigar esse monte de pessoas, vai ter um monte de gente que não vai ter condições de pagar. Você vai estar prejudicando essas pessoas. Então, esse é o absurdo. Bolsonaro vetou. Está absolutamente certo o veto aqui. Isso aqui realmente é um absurdo completo. Infelizmente, o Congresso ainda pode derrubar o veto. Tomara que não. Veja, a saúde das pessoas. Aqui no Brasil, antigamente, havia planos de saúde individual. Mas foi tanto o juiz dando ordem, obrigando o plano de saúde a pagar isso, a pagar aquilo. Foi tanta lei idiota criada por deputado, obrigando o plano de saúde a fazer isso, fazer aquilo, que ficou proibitivo. Ficou tão caro o plano de saúde individual no Brasil que, hoje em dia, nem existe mais. Você não tem como fazer isso justamente porque fica caro demais. Então, a culpa é desses burocratas que, com a cabeça tapada, igual burro, andando na carroça, só vê aquele caso na frente dele, não percebe que aquela decisão dele está prejudicando um monte de gente. Agora, eu elogiei Bolsonaro, ele fez a coisa certa aqui. Então, agora, vamos para o outro lado da moeda. Olha que merda que fez Bolsonaro. O ministro vai proibir pagamento de pedágio para moto em rodovia. De novo, a mesma coisa. Eu acho que cada rodovia deveria decidir se cobra ou não. Pode ser que seja realmente pouco interessante para a rodovia cobrar pedágio de moto, porque moto é relativamente pouco trânsito, a maior parte mesmo é caminhão e carro. A moto não gera problema no asfalto e coisa e tal. Mas, no final das contas, isso deveria estar no contrato. Se o contrato prevê esse tipo de coisa, ok. Agora, Bolsonaro quer tirar isso daí do contrato. O que vai acontecer? Evidentemente, óbvio, vai aumentar um pouquinho o pedágio para carros. Pode ser que aumente pouca coisa? Pode ser que aumente só um pouquinho. Ah, não faz diferença, só um tiquinho, não sei o que lá. Pois é, mas é a mesma lógica ao contrário. Deixa o contrato aí, deixa a coisa funcionar como está previsto. Se você quiser, ou dá liberdade para as concessionárias. Se as concessionárias não quiserem cobrar de moto, não cobra. Elas decidem o melhor padrão para isso daí. É um absurdo esse tipo de coisa, de você forçar gratuidades para alguns grupos, alegando o que quer que seja, e com isso violar contratos. Porque isso tem um efeito econômico no longo prazo. Acaba piorando a situação. Ele fazendo isso com moto, daqui a pouco vai surgir um outro político populista. Ele vai falar, ah, não, vamos isentar também carro de passeio 1.0, que é carro de pobre. Aí só paga carro mais caro e caminhão. E aí começa a subir a coisa. Ou seja, está piorando a situação, porque quem continua pagando, agora vai ter que pagar mais. Isso daqui foi uma bola fora do Bolsonaro. É a mesma lógica. Romper contratos é sempre ruim. Não importa a condição do contrato. Contrato faz lei entre as partes. Na ética libertária, o contrato é lei. Infelizmente, no estadistão, meu amigo, o juiz decide o que ele quiser, o presidente decide o que ele quiser, o ministro decide. Cada um faz a besteira que quiser com o contrato. É um absurdo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.